Música Tanto a população como os vereadores têm um papel importante na lei orçamentária anual. O Legislativo, além de aprovar o projeto, pode propor emendas. 33 já foram criadas para o orçamento de 2015. Já o cidadão discute a lei orçamentária durante audiências públicas. E uma audiência sobre o tema foi marcada na Câmara para o início de novembro. A população de São José dos Campos poderá discutir a proposta do orçamento de 2015 durante a audiência pública na Câmara no dia 3 de novembro. O orçamento municipal prevê investimento na manutenção da cidade, nos seus programas, dentre eles, por exemplo, a regularização fundiária. Para o próximo ano, a cidade conta com um orçamento de R$ 2,7 bilhões. Esse dinheiro será usado na manutenção dos programas já desenvolvidos pelo município e também para novos investimentos. O orçamento prevê grande montante, principalmente para a área de saúde, educação e transporte com o BRT. Desde que o projeto chegou na casa, ele já recebeu 33 emendas da bancada de oposição. Entre elas estão a implantação de um centro de referência da saúde do idoso, a criação de mais creches em bairros da região sudeste e a expansão das academias ao ar livre. Com essa emenda, inclui mais oito bairros, outras regiões, onde ainda não tem as academias. E também uma outra demanda importante que transformou-se em emenda é a questão da creche nos bairros. Nós solicitamos em várias regiões a construção de mais creches e eu espero que a Prefeitura receba essas emendas com muito carinho e possa ser apreciado em plenário em favor da população. A audiência pública será um canal de indicações da população para ajustes na proposta orçamentária que será analisada pelas comissões de justiça e redação e a de economia, finanças e orçamento antes de ser votada em dezembro. Então é muito importante, principalmente aquelas pessoas que participaram, que fizeram suas reivindicações, que compareçam, né? Compareçam, eu trago mais gente. Atenção contribuinte, quem está em débito com o município ganhou uma nova chance de ficar fora da dívida ativa. O programa Facilita São José foi estendido por mais 60 dias. A ideia é oferecer descontos para aqueles que optarem em pagar o que devem à vista. Vale a pena não perder a chance. Dependendo do valor, o desconto pode chegar a 95%. O contribuinte que ainda está em débito com o município ganhou mais um tempo para quitar a dívida com desconto. A Câmara aprovou a extensão do prazo do programa Facilita São José até o dia 30 de dezembro. A oportunidade vale para os pagamentos atrasados do IPTU, ISS e TBI, além de outros débitos inscritos na dívida ativa. Mas atenção, ficam fora do programa multas de trânsito e contribuições de melhorias. O programa funciona no prédio da Prefeitura. O Facilita São José teve início no dia 1º de agosto. Quem já quitou as dívidas conseguiu descontos, que variam de 60% a 95%. Também é possível parcelar em até 100 vezes. Os contribuintes em débito receberam em casa um boleto com informações sobre os descontos, parcelamentos e valor da dívida. Em caso de perda do boleto, uma segunda via pode ser impressa pela internet, no site da Prefeitura. O projeto de lei que define as diretrizes do programa Facilita São José foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal durante sessão plenária. Os vereadores esperam que com o programa o município possa reduzir a dívida ativa de mais de um bilhão e meio de reais. Acompanhe agora o resumo dos projetos em pauta na 60ª sessão ordinária. O processo nº 178, projeto de lei nº 243, foi aprovado o veto parcial do Executivo, a lei aprovada de autoria do vereador Shakespeare Carvalho, que padronizava a terminologia e linguagem correta sobre os temas relacionados às pessoas com deficiência. Por razões técnicas sustentadas pela consultoria legislativa, a lei foi vetada parcialmente. Os vereadores mantiveram o veto. O processo nº 10928, projeto de lei nº 284, de autoria do Poder Executivo, que alterava a lei nº 3.183, de 1986, e proíbe o apoio da Prefeitura a espetáculos e eventos artísticos, culturais, esportivos e educacionais promovidos com cobrança de ingresso, taxas ou qualquer outra forma de pagamento. Com esse projeto de lei, a Prefeitura, o Executivo, pretende e quer acrescentar que o apoio do município aos eventos esportivos deve ter o aval do Conselho Deliberativo do FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, e 10% da arrecadação seriam destinados ao órgão. Porém, os vereadores não abriram mão do prazo de emenda. Então, só depois do prazo de emenda é que será votado o projeto. O processo nº 109.38, projeto de lei nº 290, foi aprovado o projeto do Executivo, que autoriza a Prefeitura a celebrar convênio com o Grupo de Adolescentes Multiplicadores, o GAM, destinado ao repasse de recursos financeiros a título de subvenção social vinculados ao Ministério da Saúde por meio de transferência do Fundo Nacional de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde, objetivando o desenvolvimento de ações para diminuir a vulnerabilidade a doenças sexualmente transmissíveis, o DST-AIDS. O processo nº 2.000, projeto de lei nº 80, de autoria da vereadora Renata Paiva, que autoriza a Prefeitura a instituir o IPTU Verde, foi adiado. O processo nº 04877, projeto de lei nº 104, de autoria que autoriza a Prefeitura a conceder ao vará de licença temporária para o comércio ambulante em eventos oficiais do município, proposta de autoria dos vereadores Roberto do Elever e Shakespeare Carvalho, também foi adiado. Também adiado o projeto de lei que cria regras para o descarte de seringas e agulhas utilizadas em ambiente domiciliar. A proposta é da vereadora Juliana Fraga e estabelece que esses materiais perfurantes deveriam ser depositados em coletores instalados em farmácias e UBSs. Como eu disse, o processo foi adiado. O processo nº 09223, projeto de lei nº 218, de autoria da vereadora Dulce Rita, autorizava o Executivo a divulgar e a fixar avisos em locais visíveis, com informações sobre o direito à aquisição da cadeira de rodas motorizada através do Sistema Único de Saúde para pessoas com deficiência. A proposta tinha o objetivo de orientar a população. Entretanto, o projeto foi rejeitado e com apenas cinco votos favoráveis à sua aprovação. O processo nº 09268, projeto de lei nº 219, de autoria do vereador professor Calazans Camargo, instituiu e inclui no calendário de festas e comemorações do município a virada esportiva, anualmente no mês de setembro. Durante a virada, a proposta prevê realização de práticas esportivas durante 24 horas ininterruptas, a exemplo do que já acontece em outras cidades, e esse projeto foi aprovado. O processo nº 09900, projeto de lei nº 232, de autoria do vereador Rogério Ciborgue, denomina a Rua 1 do loteamento Colinas do Paratei, do bairro Urbanova, de Rua André Nestor Escobar Bertim. O homenageado era apaixonado por aviação, praticava aeromodelismo e mudou-se para São José dos Campos na década de 80, onde trabalhou em indústrias pelas quais realizou centenas de missões comerciais em diferentes países, representando o município. Esse projeto foi aprovado. Também aprovado o projeto de autoria do vereador Rogério Ciborgue, que denomina a Avenida 8 do loteamento Colinas do Paratei, de Avenida Natercia Poli Monteiro Martins. A homenageada foi campeã e recordista brasileira de natação nos 100 e 200 metros costas na década de 80. E como atleta da Associação Esportiva São José, Natercia teve atuações destacadas em diversas edições dos Jogos Regionais. O processo nº 10298, Projeto de Lei nº 262, de autoria do vereador Willis, autoriza a Prefeitura a colocar aviso de proibido fumar em todos os pontos de ônibus da cidade. O projeto foi elaborado com base no Decreto Federal nº 8.262, que regulamenta a Lei Federal Antifumo. Esse projeto foi aprovado. Foram esses, então, os processos e os projetos apresentados durante a 60ª Sessão Ordinária. E o Semana Legislativa chegou ao fim. Você encontra outras informações sobre a Câmara Municipal no site www.camarasjc.sp.gov.br Muito obrigado pela companhia e até semana que vem!